O Confiança vai escalar a maior seleção do mundo. São nove televisores de 60 polegadas, além de milhares de camisas e brindes. E com piras ofertas. De olho no leste. Leite condensado moça tetrapaque 395 gramas, 2,98. Salsicha perdigão hot dog quilo, 5,75. Filé de feito de frango e tabou congelado quilo, 5,98. Olho de soja granol 900 ml, 2,49. Confiança, a maior seleção do mundo. Confiança, a maior seleção do mundo.